E aí galera, beleza? Eu sou o Diego e se vocês estiverem escutando isso Porque tá muita chuva lá fora, eu não faço ideia do que que está acontecendo com a minha cidade, espero que eu fique bem Ah, hoje, hoje, olá, saiu o trailer dos Guardiões da Galáxia, por que não fazer uma reação a esse trailer, ok? Então eu vou ver ele aqui com vocês, eu ainda não vi ele, meu Deus do céu, o mundo está acabando E, 3, 2, 1, vai Legal, câmera Oh, louco Eu sou o Descureza Ah, esse verão, a musiquinha Eita A galáxia Não vai se salvar Oh louco Oh, eu sou o Descureza Oh, eu sou o Descureza Não vai se salvar Eu entendo, sim Eu sou um Descureza Gamorae não Eu sou uma mulher Você tem que escolher uma mulher tão patética como você Que é um abraço Não Não, eu não Ah, eu pensei que eu disse não Que louco Você está bem-vindo 2 cinemas 10 9 7 Legal Ah, o grotezinho Caraca Tá, o que que temos nesse trailer aqui? Temos Ahm, eu vou voltar naquela parte ali do Rocket Raccoon Que é relativamente no começo do filme, do trailer Que parece que eles estão num lugar Que tipo, o pessoal tá caindo em slow motion Mas eu não sei se é eles que estão em slow motion também É eles que também estão em slow motion Então tem um monte de gente caindo Isso aí provavelmente E tem alguns que são parecidos com o Yondu Que que... Quem será o vilão desse filme, cara? Na moral Caramba Que... que legal Bem, a gente vê que a relação entre a Gamorreus Senhor das Estrelas Vai... É Senhor das Estrelas, né? O Star-Lord Vai ficar mais legal E a gente vê o Baby Groot ali Pelo visto O Groot Não vai ser Uma parte principal da equipe Porque afinal ele morreu no... Desculpa o spoiler Mas ele morreu no começo do primeiro filme No final do primeiro filme, aliás E se sacrificou e tudo mais Mas ele tá renascendo agora, né? Muito legal Eu gostei Principalmente das cenas artísticas em slow motion Ficaram muito legais E da nova tecnologia do Star-Lord também, né? Mas tem uma coisa que me inculcou um pouquinho Que é... Quem é aquele cara que aparece aqui, ó? Eu tirei um print e coloquei aí no vídeo Essa pessoa aqui Quem é? Se vocês tiverem alguma ideia Falem aí Mas eu... Eu pesquisei um pouquinho até sobre o filme Eu não tinha visto o trailer ainda Mas eu... Não sei quem é essa pessoa Thanos não vai aparecer nesse filme Segundo o que eles prometeram Mas... Enfim, né? Tudo bem Bem legal esse trailer Mas é isso Valeu, falou Tchau Deixa seu like, sério Por favor Tchau